da Inglaterra. Bom, essa abordagem, após pesquisas modernas, já demonstra que não é bem coerente. Primeiro, quando acontece a Guerra do Paraguai, não havia relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra. Segundo, quando se estuda os investimentos na modernização do Paraguai, inclusive na modernização militar, os investimentos que chegam ao Paraguai nesse momento são investimentos, em grande parte, ingleses e britânicos, o que torna ilógico fortalecer um país para depois derrotá-lo. Isso reflete a ideia de que a história é um constante diálogo entre o presente e o passado, entre o historiador e seus fatos. Quais seriam, então, as causas reais para a Guerra do Paraguai? Podemos identificar, a partir da historiografia contemporânea, que as causas estão relacionadas, em grande parte, não excluindo o fator externo, a questão europeia, mas, em grande parte, a tentativa de consolidação dos recém-estados independentes do Prata. A saber, Brasil, Argentina, que estava se formando ainda, eram Províncias Unidas do Rio da Prata, Uruguai e Paraguai. As disputas estavam relacionadas a territórios e também em relação à livre navegação dos rios da região, principalmente o Rio da Prata. Um dia, se inscreva no canal e com um presentamento Cadu nehmen o Brasil da Psicoatória, o Brasil, a partir dauarda. O que é isso?